Atenção que eu não sou calvo, eu mandei fazer uma moicana e acontece que o cabelireiro enganou-se e em vez de cortar, do lado cortou em cima. As minhas piadas, não tem piada nenhuma. Mas pronto, eu ganho a vida assim. Vamos tocar um tema com o banjo. Eu aprendi a semana passada a tocar banjo, a tocar, quer dizer, a tocar qualquer coisa. Vamos lá ver se ele ia dizer, gás, gás. Bota abaixo. Está tudo? Ok. É. 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 Amém. 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 Amém.